Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Você caiu no meu genjutsu. Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Eandr, drop that shit! Olha a minha face, ela não tem expressão. Eu fiquei mais forte dando toda a emoção. Virei o mais forte de todo esse universo. Posso fazer tudo até matar se eu quero. Quando sempre me colocou pra baixo, toda hora me lembrando como eu era fracassado. Tô fudido, desempregado, apenas mais ou qualquer na multidão ignorada. Até que eu sempre senti que eu era o culpado. Que o problema tava em mim, que eu era o errado. Na questão do meteoro, tô doce com o guarda. Fui lá, eu salvei quem desculpa. Eles não param de falar, e ainda estão me culpando. Nunca que vão me aceitar, então por que estou lutando? Realmente ficando louca, cansei de tentar ser soma. Então por que adoro essa porra? Mano, eu tô psycho, e nada ok. Não me tira do sério, ou vai pro além. Eu não tô poupando, é só sou o cem. Eu não tô na vibe de querer fazer o bem. Despertar ao lado mau, então borem se assustar. Isso só tem um final, e cê não vive pra contar. Não tenho ganas a nenhuma ambição, só sou uma força da escuridão. Apenas um cara que é um vilão, por diversão. Com paz escuro, ciclo negro, estrujo. Se esse planeta fica na sua, não é borriso, vai perder a cabeça. Tenho ganas a nenhuma ambição, só sou uma força da escuridão. Apenas um cara que é um vilão, por diversão. São os trocos que evaporaram, mano que pena sem se fuder. Associação, heróis enviaram aqui sem ofensa cês já morreram. Agora tão rindo o achão que é piada, me mandando embora. Cadê a ameaça, pra entender o que aconteceu? Eu vou voltar a ameaça a nível eu. Em sossego numa tela guia, porra beijo eu quero brincar. Se não vier em eu vou buscar, caçar teu herói do primeiro lugar. Se ele não aparecer, pessoas vão morrer, até podem correr. Mas já tão mortos, não vai sobreviver, poderão vai perecer. Viverão por merecer meus óculos pra seus corpos. Dominação mundial, o caminho já é normal. Despertar o lado mau, então já sabem o final. Dredos é o que eu sou, não mostro, foi só um soco. Porque tá feliz, não é pra comemorar. Parece ter a cara de quem veio te salvar. Mano, eu tô psycho e nada ok. Não me tira do sério ou vai pro além. Eu não tô poupando, é só um soco sem. Eu não tô na vibe de querer fazer o bem. Despertar o lado mau, então podem se assustar. Isso só tem um final, e cê não vive pra contar. Não tenho ganância nenhuma missão, só sou uma força da escuridão. Apenas um cara que é um vilão, por diversão. Eu não conheci nada dessa trama, mas o mundo teme a fúria de Saitama. Eles tem medo, pois sabem da minha fama, então fique sabendo que nada adianta. Eu fui bondoso e dei uma escolhadinha, eu escolhi o lado certo ou vai tá morrendo. Só se acha assim que matou o vilarejo, o ciborgue e ele só cassa ele mesmo. Tô perguntando por que eu tô assim? É que cheguei bem perto do bem. Eu notei que vivo só pelos outros, quando tenho que viver por mim. E se vou deitar o estilo aniquilação? Toda minha vida, ele deve ver em lixo. O anáquito é vilão, zero com paixão. Mano, vocês tão fodidos. O mundo tá um tédio, ah. Nada além de resto, pá. População zero lá, já sei o remédio. Eu aceitei, nunca fui normal, nunca virou minha força total. Quero ver todo meu potencial. 100% sério, sério, soco o final. Potência tão grande, gigante, que quebra o tecido da realidade. Que século que vi do outro lado, me deu uma ideia. Pra mim inventar, achei a pessoa certa. Pra mim ficou claro, resposta do lado. Pra poder saber, só um vai viver. Minha mente percebeu, só quem me fez isso sou eu. Eu tô tão animado que eu não vou me goter. Eu vi de muito longe só para lutar com você. Eu matei todo um planeta e vi que ninguém é páreo. Tive que vir pra outro só pra assim achar um adversário. Sabe que eu não vou me segurar, mano vou usar tudo o que tenho. Meu universo vai testemunhar, soco que mexe com o espaço tempo. A cada soco você perde, isso sim que me diverte. Seu simbante por ofício, ver sangue me faz feliz. Vai perceber o que te falta logo. Conta a força extra vem só do meu ódio. Cuidado pra te vista não me perder. Ei, traz você. Globo na mão, inimigo no chão. Vou me cansar em toda dimensão. Sou só um cara que é vilão. Por diversão. Despertaram o lado mal, então podem se assustar. Isso só tem um final, que cê não vive pra contar. Não tenho grandeza em nenhuma missão. Sou só uma força da escuridão. Apenas um cara que é um vilão. Por diversão. Por diversão.